Olha, deixa eu falar uma coisa bonita para você. A Bíblia Sagrada fala assim, quem anda em sinceridade, anda seguro. Isso é Provérbio 10, 9. Ande em sinceridade, você vai andar seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, se você está sendo conhecido como uma pessoa que faz coisa errada, que pensa coisa errada, uma pessoa que não faz o bem, é porque você não anda em sinceridade. Você está pervertendo os seus caminhos. Para com isso, você vai ser conhecido. Deus quer que você seja conhecido como uma pessoa de Deus, um responsável por aquilo que pensa, que fala e que produz. Aí terá uma grande recompensa para você. Deixa eu orar com você agora, mas antes escuta esse testemunho. Na praia de Fortaleza, e uma asa daquela que voa lá com aquele povo lá, bateu aqui, quase quebrou o meu braço. E agora o caroço saiu. Estava grande. Começou, pessoal. Agora eu quero orar. Pai, essa pessoa está preparada para ser abençoada, pois eu repreendo todo o mal da vida dela. Eu mando que saia, vá embora. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.